Galerinha, a gente já está no nosso terceiro dia de viagem e a gente vai aproveitar hoje o Hot Beach, então vamos com a gente! Tchau Lolo! Tchau! Vai irmão! Tchau! O que é isso? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!